Equipa Futsal GMN foi para o Ministério de Finanças. A primeira parte, a equipa Rua empata 1 a 1 e o jogo remata. Já foi um descanso no minuto balão, estamos para a segunda parte, a equipa Rua continua com pressão para o Malu. E a segunda parte, a equipa GMN continua com pressão para o jogador Cira e a equipa Finanças. O esforço da equipa GMN é um resultado que conseguiu aumentar o golo RAT, a equipa Finanças aumenta o golo Rua, onde a equipa GMN jogou o golo 5 a 3. A equipa Futsal GMN é um equipa forte no jogo, nunca lago durante o jogo Copa Beniceteli. O resultado é que a equipa GMN continua com a Copa Beniceteli, não é só uma equipa Beniceteli. Dilma Suzete, Clementino Maia, GMN.